O IBF, através do seu presidente desse momento, o Edinaldo Rodrigues, demitiu o Fernando Diniz. Isso mostra que a seleção brasileira, dentro de campo e na organização, está muito próxima do fundo do poço. Agora ele quer o Dorival Júnior. Mas o Dorival deveria ter entrado antes do Ramon Menezes, se fosse para escolher um treinador brasileiro. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele deveria assumir a seleção brasileira. Estaria até hoje aí, caso o Ancelotti não aceitasse como não aceitou, teríamos um treinador de ponta já treinando a seleção brasileira. Mas não fez isso. Escolheu o Ramon, demitiu. Escolheu o Diniz e demitiu. E agora é o Dorival. Qual segurança que o Dorival Júnior ou qualquer outro treinador vai ter em trabalhar na seleção brasileira? Qual a retaguarda que a CBF vai dar para esse treinador? Gente, nós estamos caminhando mesmo para o fundo do poço. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. Eu não levaria Rafinha. Eu não levaria o Richardson nesse momento. Eu não levaria Marquinhos. Eu não levaria Casimiro. Casimiro fez um gol no final de semana. Mas ele está na lista de dispensa do United. Ele não está bem no United. Ele não foi bem no United. Ele está na lista de dispensa do United. Então, esses quatro jogadores, eu acho que eu daria um tempo, sabe? Eu entendo. Vai ser a estreia dele contra a Espanha e a Inglaterra. Uma pedreira. Vai pegar dois times melhores que o nosso. Dois times que estão mais prontos. Dois times mais entrosados. Com uma tática definida. Com um entrosamento enorme. E ele vai encarar esses caras de peito aberto lá. O risco de perder e perder bem é grande. Mas é muito diferente ser técnico de seleção e técnico de clube. Porque você tem que ser um bom selecionador. Além de bom treinador. Tem que escolher os caras certos. Me dá uma sensação até de... Sei lá, parece que o cara não acompanha muito o futebol internacional. Me ficou essa sensação. Eu posso estar enganado. Mas me deu essa sensação. Achei a convocação estranha. Lembra aquelas convocações do Leão. Da era Leomar. Enfim. Acho até um pouco perigoso. Acho que tudo vai depender muito também. De como as duas seleções europeias vão encarar esses jogos. Tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Primeiro a Inglaterra e depois a Espanha. Porque esses amistórios muitas vezes são tratados de uma forma... Assim... Os caras trocam todo mundo no intervalo. Não dão muita bola. Se jogarem mais sério. Vai ser um teste mais interessante. Tomara que seja. Mas inicialmente esse não me pegou, não. Achei uma convocação estranha. Buscando muitos jogadores que atuam no Brasil. Enfim. Não estou levando muita fé. Eu acho até que o Dorivaldo é um técnico desse nível. Acho que ele foi superestimado. Ele ganhou o título. Isso mereceu. Mas, por exemplo, ano passado. A campanha do time do Comandante foi São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão foi o ZAC. São Paulo ficou lá embaixo o tempo todo. Com um elenco que era para fazer muito mais. Ganhou um jogo fora de casa. Tomou de 5 a 0 do Palmeiras. Espera aí. Mas, assim, há um recorte favorável. O cara que ele é bem aceito na mídia. É um cara de gente boa. Mas, honestamente, também não tem muita opção, né? O Tite, como você fez a gente passar vergonha, né? Como você fez a gente não ter a ideia do que era jogar na seleção brasileira. E vocês aí que falaram que é a pior seleção? A pior seleção que foi convocado um monte de cuzão aí que não sabe porra nenhuma de bola. Olha o Dorival Júnior. Colocou todo mundo para jogar. Colocou o menino do Henrique. Bão de bola. Vai ser muito melhor que o Ronaldo Fenômeno, meu irmão. Esse moleque é um craque de bola. Olha o Joe Gomes que jogou. Olha a visão dos meninos jogando com a cabeça de seleção. Agora sim eu torço para a seleção. Parabéns à seleção brasileira. Agora está a gosto, Tite, de jogar. Porque você foi o pior treinador da seleção. Acho que é muito importante. A gente fez cinco dias de trabalho. Foram muito importantes. E hoje ainda com essa vitória, eu acho que para a confiança para o povo brasileiro também é uma vitória muito importante. E tem muitas pessoas aí falando que duvidando um pouco das nossas qualidades, das nossas características. Mas a gente sabe aqui dentro, nesses cinco dias trabalhados, a gente viu a qualidade e a força e a união que já tem nesses cinco dias. Eu acho que é um belo início e a gente agora só tem que focar para o próximo jogo. Ah, eu acredito que o professor conseguiu explicar tão bem para a gente que conseguimos colocar tudo em prática no jogo de hoje. Claro que era um jogo muito importante para nós, mas a gente estava preparado, todo mundo confiante. Muitos garotos jogando que já tem muitas minutagens no seu clube e ganhando mais minutagens aqui na seleção. Então a gente tem um objetivo muito claro que é ganhar todos os jogos que vêm pela frente. É ganhar a Copa América que nos dá confiança para fazer um grande mundial. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos três elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que acontecendo isso e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamento, ou um período inicial, possivelmente, para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. Isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem. Uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum.